O que está em nosso meio Se você crer nesta hora A enfermidade vai saindo O que tens atrapalhado Mesmo nas tribulações Ele é o nosso advogado Hoje aqui nesta igreja Algo irá acontecer Tem anjos pra todo lado Meu irmão então pode crer Milagres e maravilhas Nesta igreja você vai ver Tudo que Jesus falar Não venhas a duvidar Que Ele é Deus e quer te usar O Senhor Jesus é bom É fiel e verdadeiro Me fez um missionário Que anuncio a Jesus No estilo bem campeiro A cruz eu vou carregando Vou falando com amor Que Jesus é o Salvador E Ele está te chamando Hoje aqui nesta igreja Algo irá acontecer Tem anjos pra todo lado Meu irmão então pode crer Milagres e maravilhas Nesta igreja você vai ver Tudo que Jesus falar Não venhas a duvidar Porque Ele é Deus e quer te usar Vamos adorar o nosso Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero hoje agradecer cantando Pois grandes coisas Jesus fez por mim Andava longe de Jesus Mas me tirou de um mundo cruel Escravizado por Satanás Fazia tudo o que ele pedia Hoje trabalho pra Deus Um dom gratuito ele me deu Muitos criticam de ser cristão Isto é coisa que eu não ligo Sou um homem abençoado pela palavra de Jesus Cristo O homem pra ser aprovado Por primeiro tem que obedecer O resto Deus toma conta Pode vir qualquer afronta É Deus que luta por você Hoje eu falo de um Deus amoroso E dá paz e gozo pra tua vida Agora uma oportunidade Pra Jesus Cristo se entregar Acreditando no que ele faz Ele é fiel e tem compromisso Grandes dom ele te dá Basta somente você orar Grandes talentos Deus te dará É Gaiteiro velho Neste mundo eu não levo lembrança Segura Gaiteiro velho Porque agora Nós vamos domar o Senhor Jesus Esta cruz que estou carregando Um dia eu irei deixar Trocarei por uma coroa Que no céu preparada está Jesus Cristo assim me falou Eis que vou preparar vós lugar E eu tenho a plena certeza Este dia também estou lá Neste mundo não levo lembrança O que tenho aqui ficará Vou morar com Cristola na glória Eternamente será o meu lugar Neste mundo não levo lembrança O que tenho aqui ficará Vou morar com Cristola na glória Eternamente será o meu lugar Já prepara-te Porque o fim está chegando E Jesus já está voltando E vai ser deste jeito Que nós vamos domar Jesus lá no céu Se você quiser meu amigo Venha Jesus Cristo aceitar O céu é um lugar muito lindo Que preparado está Mas só vai pra esta cidade Aquele que obedecer Vamos lutar contra o mal E assim poderemos vencer Neste mundo não levo lembrança O que tenho aqui ficará Vou morar com Cristola na glória Eternamente será o meu lugar Neste mundo não levo lembrança O que tenho aqui ficará Vou morar com Cristola na glória Eternamente será o meu lugar Eu termino este hino dizendo Que as horas já está passando E o trem já está de partida Jesus Cristo já está voltando A receita você já foi dada Se prepare enquanto há tempo Use o que Deus te deu Não enterres o teu talento Neste mundo não levo lembrança O que tenho aqui ficará Vou morar com Cristola na glória Eternamente será o meu lugar Neste mundo não levo lembrança O que tenho aqui ficará Vou morar com Cristola na glória Eternamente será o meu lugar Neste mundo não levo lembrança O que tenho aqui ficará Vou morar com Cristola na glória Eternamente será o meu lugar Neste mundo não levo lembrança Neste mundo não levo lembrança O que tenho aqui ficará Vou morar com Cristola na glória Eternamente será o meu lugar Neste mundo não levo lembrança Tenho nova vida Tenho novo lar Tenho evangelho para meditar Tenho Jesus Cristo para me guiar Tenho evangelho para meditar Tenho nova vida Eu tenho novo lar Jesus é o caminho A verdade é a vida Ele que salva as almas perdidas Jesus é o caminho A verdade é a vida Se entra por ele Encontra a guarida Do céu é a porta Ele que salva as almas perdidas Jesus é o caminho A verdade é a vida A vida é a vida A Bíblia Sagrada é que te conduz Nas suas palavras conhece a Jesus O mestre querido que desceu e diz O mestre querido que desceu da cruz O mestre querido que desceu da cruz Nas suas palavras conhece a Jesus A Bíblia Sagrada é que ele te conduz O cristão verdadeiro vive a meditar Que Jesus morreu, foi pra te salvar Esses vão ao templo para te adorar Esses vão ao templo para te adorar Que Jesus morreu, foi pra te salvar O cristão verdadeiro vive a meditar Mais que saudade da igreja Onde os irmãos se reuniam com amor São muitas bênçãos que Jesus realizou E muitas vidas o Senhor abençoou Oh velha igreja, ai que saudade Daquele tempo que não volta mais Oh velha igreja, ai que saudade Daquele tempo que não volta mais Quando o pastor orava pelos irmãos enfermos Eram curados por uma só vez Eu não esqueço aquele dia Eu não esqueço aquele dia de vitória Que o batismo também eu recebi Oh velha igreja, que saudade daquele tempo que não volta mais Oh velha igreja, ai que saudade Daquele tempo que não volta mais Muitos irmãos se reuniam em suas casas Para o louvor a Jesus apresentar Passava horas e tudo era gostoso E o Espírito Santo começava a batizar Oh velha igreja, ai que saudade Daquele tempo que não volta mais Oh velha igreja, ai que saudade Daquele tempo que não volta mais Hoje em dia está tudo mudado E o pecado só quer destruindo É desse jeito que não volta mais É desse jeito que ele chega de mansinho Bem calçadinho com sapato de algodão Oh velha igreja, ai que saudade Daquele tempo que não volta mais Oh velha igreja, ai que saudade Daquele tempo que não volta mais Pai meu aviso para todos os irmãos Pai meu aviso para todos os irmãos Não quero não, não quero não Não quero não ver ninguém aqui chorando Oh velha igreja, ai que saudade Daquele tempo que não volta mais Oh velha igreja, ai que saudade Daquele tempo que não volta mais Oh velha igreja, ai que saudade Quando eu estava no mundo Muitas coisas erradas foi visto Hoje eu vesti a farga Me tornei um soldado de Cristo Brantando a boa semente Carregando o peso da cruz Eu trabalho alegremente A serviço do meu rei Jesus Eu trabalho alegremente A serviço do meu rei Jesus Tenho pregado a palavra Enfrentando alguns perigos Ganhando almas pra Deus E desafiando o inimigo Fregacei as mangas sem medo O general está comigo A palavra do senhor diz Pai que eu estou contigo A palavra do senhor diz Pai que eu estou contigo Jesus Cristo é verdadeiro Homem justo sem pecar Eu conheço as verdades Quero estar sempre ao seu lado Ele amou sempre o mundo Assumiu nossos pecados Vale a pena ser um crente Pra fazer sua vontade Ele não quer multidão Só prefere qualidade Ele é a salvação A justiça para a humanidade O tempo vai ob you Cabo de um O presente Contigo O presente Ludo Carregando o benefício Barrage Oimaginate E morir Carregando o Cold Comunidade Comunidade Oafar O Evil Qual a Veal O asynchron Com este hino animado, vamos louvando ao Senhor Ao sonho de toda esta gaieta, cantamos pra Deus com amor Foi Ele que nos deu a vida, e o dom de tocar e cantar Enquanto houver fôlego no peito, querendo o Seu nome louvar Enquanto houver fôlego no peito, querendo o Seu nome louvar Toda honra e todo louvor, ao Deus que nos deu salvação Enviou o Seu único Filho, que morreu pra nos dar o perdão Se hoje podemos cantar, é porque Ele nos resgatou Somos frutos do amor de Deus, que em Cristo Jesus nos salvou Somos frutos do amor de Deus, que em Cristo Jesus nos salvou Nosso Deus é maravilhoso, vamos Seu nome adorar Todo aquele que anda e tem fogo, longe ao Senhor Jeová A Ele pertence a honra, a glória e ao louvor também Bendito seja o Seu nome, agora pra sempre, amém Bendito seja o Seu nome, agora pra sempre, amém Toda honra e todo louvor, ao Deus que nos deu salvação Enviou o Seu único Filho, que morreu pra nos dar o perdão Se hoje podemos cantar, é porque Ele nos resgatou Somos frutos do amor de Deus, que em Cristo Jesus nos salvou Somos frutos do amor de Deus, que em Cristo Jesus nos salvou Amém São as santas escrituras que nos contam de Jesus O copinho das alturas fez brilhar na extrema-luz Pra nos dar a vida eterna até a morte se humilhou E tendo vencido a lida o seu pai o exaltou Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor Que converta um perdido e rebelde o pecador Como o santo evangelho que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidou Duma lança transpassando foi ao lado do Senhor Suas mãos e pé pregaram com os cravos sobre a cruz Tudo isto me contaram das vontades de Jesus Deixa comigo agora Gaiteiro Quero continuar ouvindo a história do Senhor Salvação estou fluindo deste canto de amor Do juízo fui liberto da condenação e da dor Pela Bíblia estou bem claro que Jesus é o Salvador Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor Que converta um perdido e rebelde o pecador Como o santo evangelho que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação 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 E aí